A vinha do volto de vaquejada, amanhã é o dia Eu vou comprar 10 minutos, mas não vai demais Coloquei o saldo da minha conta, que está lazerada Hoje é sexta-feira, amanhã já tem vaquejada Não sei o que fazer, já tô agoniando O jeito que tem agora, é pegar e prestar Vou procurar uma giota evangé Que não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No balão de vaquejada, agarrado com as alvinhas Eu gasto meu dinheiro, é fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro, é fazendo terapia No bolão de vaquejada, amanhã é o dia Eu vou comprar 10 minutos, na Nuba de Maria Eu gasto meu dinheiro, é fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro, é fazendo terapia No balão de vaquejada, amanhã é o dia Eu vou comprar 10 minutos, na Nuba de Maria Foi a loura, que eu me apaixonei quando eu brinjei a sua boca Foi a loura, foi a loura, que eu me regratei quando eu tirei a sua roupa Chama, chama aí na pressão Chama aí na pressão Vai, 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 vai Vamos em forró, bora vai, bora, torrinha Eu tô virado a uma vez, procurando problema Mas tudo isso por causa de esquemas Comentário rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô entendendo a opção Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Mas foi nessa maçã que eu me amarrei Chama, foi a loura, foi a loura Que me apaixonei quando eu brinjei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me regratei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu brinjei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me regratei quando eu tirei a sua roupa Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho E se você gostar, aí vai voltar Pra mudar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Agora vai Alberto Dantas Show Suneca do óculos Quer comprar óculos? Procura o Suneca Eita, borrosa Rolaveiras 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 Eu me liguei Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós deslutei Toma! Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E a hora que a gente chegou Que a gente conquistou Da minha pra frente Eu sou eu e tu Calando a boca Não mudou E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Da minha pra frente Eu sou eu e tu Calando a boca Não mudou Eu te amo Até o fim dos tempos Eu sou eu e tu Oh, pra céu, bebê Esse aqui é o forró Se é o forró Na feira O forró mais diferente Do Brasil Babá Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bebe, bebe, chame.